Seja bem-vindo à Festa da Democracia. Uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a Festa da Democracia é você quem paga. Auxílio-moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale-gasolina. No Brasil, temos o segundo congresso nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços. Salas sem ventilação e até goteiras. Ruas esburacadas. Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local. Hospitais sucateados. A saúde está zerada! Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo. Crianças disputando alimentação com os urbús. Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Há poucos meses das eleições de 2022, a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira. No dia 1º de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes. Um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. No mesmo dia, teremos o evento de lançamento do filme com convidados muito especiais. Clique no link e cadastre-se gratuitamente para o evento de lançamento. Você irá ganhar acesso ao e-book Ideologias Políticas, que montamos para o curso ministrado por Lucas Ferrugem, da Brasil Paralelo. Seu cadastro também é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema diretamente para o seu e-mail. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve. Acredito que o MBL empolgou muita gente e enganou muita gente. Eu não sei se foi uma perda de uma essência ou se na verdade nunca teve a essência conservadora de fato. Mas eu jamais pegaria em armas para poder sequestrar embaixador. Isso não me pegaria como jovem. Acredito que Che Guevara não me inspiraria como jovem a ser um revolucionário. Anitta falando para poder ser criativa. Estou aprendendo francês durante a pandemia. Isso, para mim, eu vejo, foi o maior nível de mal-caratismo e falta de empatia com o ser humano. A esquerda não mede esforço para destruir a gente. Mas o novo fica naquela de, não, estamos fazendo um choque de gestão. Nós vamos economizar aqui. Essa economia sua vai para onde? Ele foi o único presidente, talvez aí no mundo, a dizer que o vírus mata, mas a economia também. Através do desemprego, através da fome. E isso foi se mostrando ao longo do tempo verdade. A ONU mostrou que vai morrer mais pessoas de fome do que de coronavírus. A ONU mostrou que vai morrer mais pessoas de fome. Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu recebo um jovem vereador de Belo Horizonte, que é protestante e que foi o segundo parlamentar mais votado da história da capital mineira. Ele é cristão, conservador e defensor da família e dos bons costumes. Formado em direito pela PUC Minas, tem pautado seu mandato e sua atuação nas redes sociais, na luta contra o feminismo e a ideologia de gênero, entre outros assuntos. Eu sou Bruno Magalhães e recebo ele, Nicolas Ferreira. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Bruno. E você? Maravilha. Você tem grande projeção já, mas para quem não te conhece, me conta como é que você chegou até essa cadeira. Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás, sempre tive um senso de justiça muito grande. Acredito que a igreja, os meus pais me deram essa condição de sempre me posicionar, tanto na igreja quanto na minha família. E o âmbito político foi algo bem natural. Novo vim de família política, não tem nenhum político na minha família, além de fato da minha candidatura. e comecei a ingressar no âmbito ali do impeachment da Dilma, quando estavam todas aquelas manifestações. E depois disso, comecei a gravar meus vídeos e entrou ali a candidatura para vereador, decidi me candidatar e, graças a Deus, consegui ingressar. Você foi eleito na eleição 2020, correto? De 2020 para vereador, exato. 29.388 votos. Pois é, no Brasil tem tido um hábito das pessoas largarem o mandato no meio para disputar um outro cargo. Você tem dito que talvez dispute este ano a Câmara dos Deputados. É a sua intenção fazer isso? Sim. Muitas pessoas veem como largar o cargo, eu vejo como uma ampliação do trabalho. Como vereador, eu não consigo falar a respeito, por exemplo, de aborto, sobre legalização das drogas. Então, são pautas que são provenientes do âmbito federal. Então, acredito que é uma ampliação do trabalho. E, de fato, tenho a vontade, tenho o sonho de chegar ao Congresso Nacional. Com 26 anos, né? Com 26 anos, isso. Por que o eleitor mineiro deveria confiar em você tão jovem assim? Olha, eu acredito que as pessoas precisam compreender e ver aqueles que, de fato, têm uma boa captação da verdade, que é a verdadeira inteligência. E acredito que hoje falta a captação da verdade nas pessoas. E para o político não é diferente. Então, em apenas um ano e meio, eu já consegui realizar um trabalho ali em Belo Horizonte que mostrou que, de fato, eu primeiro cumpri aquilo que eu prometi. Então, Minas Gerais é um estado muito rico, um estado onde a gente possui muitas pessoas conservadoras, mas a gente nunca ganhou um âmbito, nunca ganhou um protagonismo, de fato, no nosso estado e no nosso país. Então, eu quero retomar os protagonismos de Minas e fazer com que pautas sejam defendidas e por alguém jovem. Eu acho que a gente sempre votou ali, talvez, no menos pior, ou em pessoas que já estavam ali na politicagem há muito tempo. E, tendo alguém jovem, eu acredito que seja um sangue a mais no Congresso Nacional para não já estar ali, sabe, naquele lamassal político desde sempre que tem no Brasil. Se você for eleito como deputado federal, como é que vai ser o seu trânsito entre os grandes caciques experientes da política lá de Brasília? Como é que você vai transitar ali? A política, você tem uma matéria-prima para trabalhar, né? Eu não escolhi os deputados que estarão ali ao meu redor, eu não escolhi os senadores, então, os outros caciques que estão ali, eu também não escolhi. A matéria-prima que eu tenho para trabalhar. Uma coisa é, eu tenho um limite moral, eu tenho um limite onde, olha, até onde não fere meus princípios, valores, a minha crença, a minha fé, eu posso estar ali. Então, a política é diálogo. Eu trato a política como uma sala de aula. Então, tem alguns alunos ali que você não gosta muito, tem algumas pessoas ali que você não dá muito bem, mas pode chegar uma hora que chega um grupo, dá para fazer um trabalho em grupo, e você tem que ser solidário com ele. Você talvez tenha que pedir uma borracha que você esqueceu para alguém que você não gosta muito. Então, eu acredito que, eu sempre terei esse diálogo, você não pode ter uma aliança a ponto de você misturar, no sentido de você se tornar aquela pessoa, mas o diálogo, digamos assim, a política, ela deve existir. Até mesmo porque é cobrado isso de nós, né? Olha, você precisa conversar, você precisa dialogar, porque, caso contrário, você se torna um ditador. E aí, muitas das vezes, acontece o contrário. Quando você dialoga, aí as pessoas falam, poxa, já está dialogando com fulano de tal, com fulano de tal, sendo que, na política, nós temos que trabalhar com pessoas que nós também discordamos. Eu acredito que seja em todo trabalho assim também. Queria saber como é a sua relação com outros movimentos jovens brasileiros, por exemplo, o MBL. Você já foi empolgado com o MBL quando ele surgiu lá atrás? Como é que era a sua relação? Eu acredito que o MBL empolgou muita gente e enganou muita gente. O MBL, eu conhecia o Kim através do professor Olavo de Carvalho. Ele fazia lives com o professor. O Kim fazia lives? O Kim fazia lives com o professor Olavo de Carvalho. E acabou-se... Eu não sei se foi uma perda de uma essência ou se, na verdade, nunca teve a essência conservadora de fato. Então, eles foram se demonstrando ali ao longo do tempo que, na verdade, não era uma sede de mudança, era uma sede de poder. Então, viram que o presidente Bolsonaro não deu abertura para eles. Então, eles simplesmente se tornaram uma oposição para poderem serem os protagonistas. E, graças a Deus, tem se mostrado a verdadeira face deles. Eu, como cristão, sou uma pessoa que nunca escondiu os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas tentações. Isso é algo que até o homem segundo o coração de Cristo, Davi, teve. Eu cometei um adultério, por exemplo. Então, eu não vou esconder as minhas imperfeições. Contudo, existem princípios e valores que são inegociáveis. E eles, por exemplo, negociam isso. Então, as minhas críticas com relação a esse movimento em específico, eu faço a seguinte pergunta. Por que eles nunca falam sobre família? Por que eles nunca falam sobre limites, sobre os princípios, valores que norteiam a sociedade? Eles querem que o nosso Brasil se torne Canadá, onde existe ônibus de qualidade, transporte público de qualidade, escola de qualidade, mas não existe moralidade? Ou seja, a sociedade está doente moralmente, mas rica economicamente. Então, eu vejo que é uma inversão de valores. O professor Olavo disse o seguinte, olha, uma pessoa é louca e ela está pobre. O que você resolve primeiro? Você vai lá, acha o emprego para ela, dá dinheiro para ela, depois, quando ela está rica, você fala, ó, caça agora um psiquiatra. Não, você primeiro vai tratar a loucura dela. E aqui no Brasil, eu vejo que as pessoas realmente fazem isso. Ao contrário, primeiro quer tratar a questão monetária do nosso país para depois tratar a nossa loucura, que é a nossa cultura. Mas como é que os seus eleitores, seus seguidores, podem ter a garantia de que você, também jovem, como o Kim, que você mencionou aí, daqui a dois anos não vai mudar completamente de ideia? Eu acho que existe algo que a Bíblia nos ensina, que é muito claro e muito objetivo, que é reconheça a árvore pelos seus frutos. Então, quais frutos eu tenho dado e quais frutos ele tem dado, né? Então, eu não somente falo a respeito de Cristo, eu vivo o Cristo. Semana passada, eu batizei duas pessoas. Eu não falo isso como uma forma de mérito. Olha só o que eu estou fazendo para Cristo, não. Só estou dizendo para as pessoas avaliarem. Inclusive, a Bíblia fala... Não sou um batizou, você é pastor, né? Não, não sou pastor, mas que a nossa igreja evangélica, nós acreditamos que o Mateus 28 e 19, que é id, fazer discípulos é para todos. Então, eu tenho ali pessoas, amigos, que decidiram aceitar a Jesus e gostariam de batizar, declarar publicamente que Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, eu batizei ele juntamente com o meu outro líder e eles aceitaram e fizeram ali a confissão pública do batismo, assim como João Batista fez com Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que você não possa fazer um julgamento, porque muitas pessoas confundem, né? O julgamento hipócrita da Bíblia com o julgamento justo. João 7, 24 fala, olha, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta da justiça. Então, eu peço que as pessoas façam isso comigo. Não me julguem pela aparência, mas julguem segundo a reta da justiça. Nicolas, o que que quer o jovem brasileiro? O jovem brasileiro, infelizmente, ele só está pensando no final de semana. Ele é basicamente um escravo dos seus prazeres. Ele é viciado em dopamina. Então, tudo aquilo que dá prazer, ele faz. Então, se o funk pornográfico é o que gera vontade para ele, desejo, ele será escravo disso. Se o jovem, ele deseja ver um filme que, por mais que não tenha roteiro, o mal luta contra o mal e aí, na verdade, não existe nenhum bem, não existe nenhum sentido, ele quer aquilo porque aquilo o satisfaz. Então, eu acho que o jovem hoje, ele tem uma busca incessante por prazer. Mas a gente sabe que nós, como um ser tricotônico, que é corpo, alma e espírito, a gente não pode cuidar somente de um. Porque o corpo, mais que você seja uma pessoa forte, uma pessoa que cuida do seu corpo, se você não cuida da sua alma, isso vai te afetar. E do seu espírito, principalmente. Então, assim como o seu corpo, se você só come aquilo que você tem desejo, vai gerar problemas, a sua alma é da mesma forma. Inclusive, num livro chamado Arquipélago Gulak, do Alexander Surginitsyn, ele fala a respeito da dor. E ele fala que uma alma que não experimenta o sofrimento, ele é uma alma atrofiada. Ou seja, hoje, os nossos jovens só buscam prazer, então a sua alma está atrofiada. Elas não sentiram o confronto da dor. Por isso que são almas fracas, almas que não possuem algo no sentido transcendental, e por isso muitos jovens hoje são escravos dos seus próprios prazeres. Você fez um dossiê há pouco tempo contra o Felipe Neto. Qual que é o seu problema com ele? O meu problema com ele, na verdade, não é com ele e pessoa, mas com aquilo que ele defende. Muitas pessoas de paz diziam, nossa, Nicolas, mas muitas pessoas falam sobre o Felipe Neto, mas não falam exatamente o que ele faz. E eu falei, opa, eu sei o que ele faz. Ele utiliza aquilo que Antônio Gramsci dizia sobre o senso comum. Então, ele introjeta coisas dentro das pessoas de forma muito sutil e gradual, que era a famosa agressão molecular que Antônio Gramsci dizia. Então, o que ele faz? Ele fica 30 minutos jogando Minecraft, só que em um determinado momento ele faz uma piada pornográfica. E isso pra um público muito jovem. No seu livro, por exemplo, ele tinha piadas a respeito do Kid Bengala, que é um ator pornô. Alguns vídeos dele, no final do vídeo dele, que é liberado pra todas as crianças, tem uma indicação de vídeo pra mais 18. Então, imagina, uma criança que tá assistindo ali Bom Dia e companhia, do nada aparece um filme pornográfico depois. Ou seja, isso é injusto, isso é desleal da parte dele conduzir o seu público jovem e público infantil pra um conteúdo que eles ainda não possuem maturidade pra tal. Então, eu fiz esse dossiê, assisti mais de 200 vídeos do Felipe Neto. Confesso que eu assisti na velocidade 2x, porque meus neurônios já estavam gritando. Mas, de fato, eu consegui mostrar por A mais B de que ele é uma péssima influência pros jovens. E o seu debate, famoso debate seu com o Nando Moura no programa Inteligência Limitada. Alguma lição você extraiu desse debate? Extraiu. Extraiu uma lição de que, muitas das vezes, você... Existe aquela passagem que fala não jogar a pérola aos porcos, né? Muitos acreditavam que eu estaria fazendo isso quando eu iria até o Nando Moura. Por ele ser uma pessoa, realmente, de difícil diálogo, né? O que eu pude aprender ali é que, muitas das vezes, você deve fazer como o Olavo disse. É expor a pessoa publicamente. Porque no backstage, ali nos bastidores, ele me chamava pro debate com uma ânsia muito grande. Ele me chamava, assim, com um tom muito forte, me chamando de serva de satanás, me chamando com todos os adjetivos pejorativos possíveis. E eu, na minha, esperando o momento certo. E ali eu tive que ter uma atitude mais incisiva, porque, caso contrário, ele iria crescer, ele iria fazer um corte e ia ganhar a narrativa. Porque eles trabalham dessa forma. Enquanto a gente, muitas das vezes, não tem a estratégia política de narrativas como a esquerda e a nova esquerda tem, eles são muito bons em propaganda. Então, eu sabia que ele ia utilizar isso em prol dele. Então, eu fui muito sincero em... Eu vou ser, sim, um pouco mais incisivo com ele. Se ele falar mais alto, eu falo mais alto e assim por diante. Porque, dessa forma, eu vou conseguir expor a verdadeira face dele. De que, nos bastidores, ele me chama de serva de satanás, me chama de várias coisas. Mas, ali na frente, estava lendo versículos pra mim. Então, eu quase converti o Nando Moura, né? Ele conseguiu fazer com que ele se tornasse um cristão. Ele estava lendo pra mim. Então, a hipocrisia das pessoas, uma hora, ela é trazida à tona. Então, eu quis trazer isso pras pessoas. Olha, aquilo que eu sou nos bastidores, eu sou também no público. Aquilo que eu sou no privado, eu sou também no público. Ele, não. Então, o debate está lá pra todo mundo ver que, por mais que eu possa ter cometido algum excesso, eu também não sou perfeito, não sou uma pessoa que não consegue dar um passo atrás e reconhecer as coisas. Mas, eu acredito que aquele debate, por onde eu vou no Brasil, as pessoas comemoram por ter demonstrado a verdadeira face de um canalha. Tá. Esses dois exemplos que eu dei agora, do Felipe Neto e do Nando Moura, indicam que a sua atuação pública e nas redes sociais se pauta por discussões, por um confronto com um adversário, com um oponente. Queria entender como é que você enfrenta essa questão do inimigo público sendo cristão. Eu acredito que as pessoas, elas confundem o combate ao inimigo e o combate... Por exemplo, como se fosse combater o crime sem combater o criminoso. Isso é impossível. Então, quando a gente ora na Bíblia, por exemplo, a questão de... Olha, se alguém te der um tapa na sua face, dê a outra face. Isso quer dizer de uma ofensa. Então, se alguém me chama, por exemplo, de... Ah, você é um genocida. Bom, sou fascista também. É algo que não está ferindo ali sua dignidade, podemos dizer assim. Porque se você for aplicar isso como princípio, você vai ter que aplicar isso, por exemplo, um homem que estupra sua filha, você dá a outra filha. Não faz sentido. Então, isso não é um princípio. Isso é algo que você deve aplicar em casos específicos. Em Efésios, a Bíblia fala para você que o cristão tem a missão de denunciar as obras infrutíferas das trevas. O que isso quer dizer? Você, como cristão, você tem que compreender que quando você não combate o mal, existem pessoas que são usadas pelo império do mal para poder destruir as pessoas. quando você deixa de ocupar esse espaço, isso não vai ficar vazio. Outras pessoas vão ocupar. Então, quando eu falo a respeito do Felipe Neto, eu estou trazendo luz a algo que está sendo trevas. Então, não é simplesmente uma picuinha, não é simplesmente um embate para poder gerar likes. Até mesmo porque eu fazia isso dentro de sala de aula, sem ninguém ver, sem eu ter seguidores, sem existir Instagram, Facebook, eu já fazia isso. Então, é algo dentro de mim que eu falo, opa, peraí, se ninguém falar a respeito disso, quem vai falar? A gente pode perceber que Jesus, quando ele chegou diante do templo e viu as pessoas fazendo mercado com o nome do pai dele, o que ele disse? Opa, vem cá, pessoal, vamos sentar, vamos dialogar, não. Ele levantou florraça de víboras, hipócritas, sabe, fariseus, vocês estão fazendo mercado com o nome do meu pai. Aí eu penso se hoje nós tivéssemos cristãos, se Davi tivesse esse, digamos, evangelho açúcar, como muitos querem pregar, né? Olha, do Golias que está falando mal ali do meu senhor, ó Davi, vem cá, vamos tomar uma xícara de café, né? Opa, ó Davi, não seria muito incômodo? Opa, esse não é o cristianismo verdadeiro, aquele cristianismo que você olha alguém ofendendo o seu amigo e você se cala. Então, Spurgeon diz algo, olha, o mundo, o mal matou o meu senhor. Eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Então, como que eu vou deixar as pessoas falarem mal de Jesus Cristo, colocar Jesus Cristo como homossexual, como um travesti, deturpando a identidade do meu senhor? Quem é amigo, cuida. Então, Santo Tomás de Aquino dizia, olha, amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Como que eu posso amar algo que Deus rejeita? Como eu posso rejeitar algo que Deus ama? Então, ou as pessoas não estão tratando Cristo como seu amigo, ou as pessoas, de fato, tratam ela como amigo. E eu trato Cristo como amigo meu. E amigo, de fato, protege. Então, eu tenho o dever, como cristão, de representar o caráter do reino aqui, o caráter do reino aqui na Terra. Os discípulos todos foram mortos, foram perseguidos. Então, hoje as pessoas estão querendo ser imitadores de Cristo e ter um tapete estendido. Então, eu vejo que o cristão, ele não deixa a sua parte defensiva, e também de ataque ao mundo. Nós amamos sim, mas o amor, ele é um confronto. O evangelho por si só já é confrontador. E eu vejo que a partir do momento onde as pessoas se calam perante a querer uma aprovação do mundo, elas não estão sendo cristãs mais. O próprio cristianismo já é confrontador por si só. Se eu só dou uma bíblia para a pessoa e não falo nada, já vai ser confrontador. Então, hoje o que está acontecendo é, tudo passa a ser um ataque. Porque eu estou dizendo que a homossexualidade te afasta de Deus. Assim como a mentira, assim como a prostituição, assim como a pornografia. Mas as pessoas se sentem muito ofendidas com a verdade. Bom, para além desses homens públicos, nos quais você diz querer jogar luz, existem muitos jovens, milhares de jovens. Por exemplo, aquele jovem do DCE. O jovem do DCE do Fora Bolsonaro. Como é que a sua atuação busca alcançar esse jovem? Quer dizer, você acha que você consegue dialogar com esse jovem fora Bolsonaro? Ou você se contenta em criar um ambiente que neutralize a ação dele? Olha, eu me lembro que em 2012, não, 2013, quando eu entrei na PUC, eu vi essas pessoas. Então, líderes jovens que estão no DCE, no DA, e tomam conta, e a vida deles, de fato, é a política frankfurtiana, aquela política cultural dentro da universidade. Eu lembro de um dia que eu perguntei para um rapaz que era líder da UJC, União da Juventude Comunista. Perguntei para ele, pô, cara, que eu estava competindo na chapa para a DCE, chamada PUC Sem Partido. Era eu, uma incrível equipe de mais uma pessoa competindo contra todo um lobby de esquerda. Eu falei com ele, cara, como que é a família para você? Você gosta dessa família? Ele falou, cara, não tenho contato nenhum com a minha família. Nos bastidores, no privado, eu sempre converso. Eu tenho curiosidade de saber como eles pensam. Por que aquela pessoa chegou até aquele ponto? Por que uma pessoa chega ao ponto de enfiar um crucifixo dentro do ânus? Por que esse cara aqui que está no DCE falando contra a família, ele chegou a tal ponto de odiar o pai dele e a mãe dele? eu vejo que é um equilíbrio muito grande que a gente tem que ter. Eu fui aprendendo isso. Dentro de sala de aula, muitas vezes você tem que ser incisivo, muitas vezes tem que ser mais equilibrado, muitas vezes você tem que se calar, até o tolo se torna sábio quando ele se cala. Então, é para essas pessoas, eu sempre tento abordar de forma privada, nunca em público. Porque em público é como se, poxa, eu chegasse diante da sua família e falava, viu, que a sua família é isso, isso e isso, ela não vai admitir. Mas quando você chega e chama a pessoa no cantinho e fala, deixa eu te perguntar, seja sincero comigo, eu faço isso muito dentro da política mesmo. Lá na Câmara, enquanto está rolando aquele debate todo, tem hora que tem ali um cantinho ali, eu vou e falo para a pessoa, mas que esse projeto aí, cara? Para a pessoa de esquerda? Eu fiz isso recentemente. Estava sendo votado o dia da Marielle em Belo Horizonte e a mudança de nome de um posto de saúde para Marielle Flanco. Marielle nem é de BH, mas estavam querendo modificar ali o nome. E eu cheguei para um outro rapaz, ali que era da esquerda, eu falei, cara, você realmente acredita nisso? Ele falou, pois é, né cara? Difícil. Ele jamais vai admitir isso em frente à plateia dele. Então eu vou tentando construir dessa forma e trazendo para as pessoas que eu sou uma pessoa de diálogo, sou uma pessoa que conversa, mas ao mesmo tempo, eu acho que muitos estão tão no lamassal ideológico que é muito difícil eles darem um passo para trás. Então se a Bíblia fala que você não pode jogar pérola aos porcos, é porque essas passões não existem. Então eu preciso identificar, opa, essa é essa situação. E algumas outras situações que eu vejo que essa pessoa também tem um potencial de acreditar na verdade. Muitas pessoas que eram da minha sala hoje já me mandaram mensagem dizendo, olha, você estava certo esse tempo todo, nunca é tarde admitir isso. Então eu fico feliz que também a verdade ao longo do tempo ela vai se mostrando. Não é a base da imposição que você vai fazer uma pessoa acreditar em você. você disse que não é seu plano ser um político profissional, mas você trabalha hoje na política de fato é vereador e me lembro de uma entrevista em que você relatou que no encontro da igreja alguém chegou com a Bedeira do Brasil e te ungiu ali. Ou seja, poxa, o seu futuro tem potencial e etc e tal. Duas questões. O que é essa política profissional da qual você tenta fugir e até onde você acha que você pode ir na política brasileira? A política ela me trouxe um sentimento de que parece que ninguém acredita que possam existir pessoas boas. Então eu entrei e o conselho que as pessoas davam pra mim era olha, toma cuidado, fica dois pés atrás, não acredita em ninguém não. Então acabou que foi formado um ambiente de política no Brasil onde você não pode acreditar que uma pessoa que está discursando ela realmente está discursando pela verdade e não pra um fim político. A gente não acredita em um vereador que está ali recebendo as demandas porque ele realmente está preocupado com a cidade. Não, no fim das contas ele está preocupado é com o voto dele. Então a mentira tomou conta da política. Então quando eu digo que eu não quero me tornar um político profissional é me tornar essa pessoa que não acredita na verdade nas outras pessoas. É me acreditar em um político que eu só consigo atingir um objetivo se eu fizer um caminho por aqui eu fizer um caminho por ali eu me maquiar para conseguir alguma coisa. Eu acredito que a gente tem que olhar no olho de uma pessoa e falar poxa eu sou isso acredita em mim sabe eu tenho perdido muitos apoios porque pessoas chegam por exemplo no meu gabinete e falam olha eu quero te apoiar para essa candidatura falou meu amigo obrigado valeu só que é o seguinte eu quero cinco cargos e pessoas cristãs tá e eu falo olha eu não trabalho dessa forma então eu tenho perdido muitos apoios por conta disso porque eu acredito numa política que seja espontânea que a longo prazo a gente vai ganhar porque caso contrário se todo mundo que entrar lá essa mentira foi mais forte do que a verdade do ó Nicolas ou você se adapta ou se não você não vai conseguir estar aqui então eu tomo como base por exemplo o presidente que eu sei que o presidente Bolsonaro eu sei que ele esteve muito tempo ali na política 28 anos no Congresso Nacional mas era uma pessoa que ninguém acreditava que os meios que ele estava querendo traçar poderia chegar a presidência eu acredito que você sendo verdadeiro sendo algo natural não impositivo e mantendo a sua essência as pessoas vão reconhecer isso e nesse dia em específico do pastor Guilherme Batista onde ele colocou ali a bandeira do Brasil em cima de mim era um evento de influenciadores adolescentes cristãos e ele falou a respeito do meu futuro no âmbito de presidência da república eu confesso que eu me sinto assim isso não é nem algo que fica na minha mente diário nem semanal nem mensal porque eu vejo que é algo tão gigante e algo que demanda tanto sacrifício que eu não sei se é algo que as pessoas deveriam nem mesmo almejar porque pode se tornar realidade ou se você vê a vida do presidente é algo que realmente é um sacrifício você perde sua liberdade sua privacidade sua família muitas vezes é muito afetada com isso então é algo que eu sempre respondo para as pessoas no seguinte sentido olha eu aprendi algo com meu pai você você tem que estar preparado caso contrário pode surgir oportunidade e você não está preparado é melhor você ter oportunidade você estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e você não estar preparado então se isso somente se for algo que eu senti realmente que o Espírito Santo me comunique sabe que lá na frente Deus tem me capacitado para poder aceitar que é uma missão aí tudo bem caso contrário isso não muda nada no meu dia a dia na minha ambição no meu coração de querer um poder que está muito acima das minhas capacidades eu sou muito novo sou muito jovem mas eu fico feliz quando as pessoas falam isso comigo porque é uma forma de demonstrar um carinho demonstrar uma confiança de algo futuro então querendo ou não estou mostrando algo diferente para as pessoas então eu fico feliz olhando por esse lado sobre essa pretensão sua de não se envolver com a política profissional o Bolsonaro não seria um bom exemplo de alguém bem intencionado que uma vez no cargo de presidente precisou se profissionalizar na política ou seja se misturar com o famoso centrão é a gente vê que a política ela ela o presidente por exemplo principalmente né ele tem ali que comunicar com vários setores você tem o judiciário você tem o legislativo que ele precisa dialogar diferentemente do deputado federal por exemplo que ele não tem a necessidade como presidente de fazer isso né então essa esse relacionamento né do Bolsonaro com o centro tem uma parte da direita que ficou muito machucada com isso né e eu não tiro o direito das pessoas de ficarem machucadas com as pessoas né isso é um direito de todo mundo é porque foi um desvio de rota né sim e eu percebi que durante os primeiros um ano um ano e meio tentou-se ir na base né da porrada digamos assim do ímpeto ali do próprio presidente mas viu que as instituições são muito bem estruturadas o STF fazendo mandos e desmandos uns após o outro talvez alguém pode chegar e falar ah Nicolas mas o presidente nos traiu o presidente está com o centro né se ele tivesse mantido ele ali talvez as coisas seriam diferentes eu não sei avaliar o futuro dessa forma eu sei ver o passado e ver aquilo que a gente pode fazer no presente eu percebo que antigamente as pessoas que formaram o sistema que está aqui hoje é um sistema muito bem feito é um sistema que se eles quiserem eles conseguem tirar o presidente então durante anos a gente nunca teve um presidente de direita a gente não tem nada Bruno a gente não tem produção artística a gente não tem produção literária a gente não tem uma produção cultural como a esquerda nós não temos Hollywood não temos Netflix é a única coisa que nós conseguimos ter é um presidente de direita que como eu já disse em outras entrevistas não é uma pessoa aprofundada em âmbitos intelectuais como Russell Cunck como Roger Scruton mas é uma pessoa que tem esses fundamentos de forma natural que inclusive é o próprio conservadorismo que defende isso que representa isso mas por um outro lado chegou em um cargo onde o sistema já estava todo montado eu não vou ser um limitador de olha se você não chegar até aqui você é descartável para mim eu sei que ele nesse jogo é muito importante quando eu chego e falo nossa mas o Bolsonaro se aliou ao Centrão ele deveria sair dali opa para mim já foi desproporcional eu posso chegar e falar olha o Bolsonaro se aliou com pessoas que para mim eu não concordo mas querer a retirada dele já é algo completamente desproporcional para quem que eu vou dar essa força somente para o outro lado então eu vejo que esse âmbito de político profissional que eu quero dizer não é que você não deva conversar com pessoas que você discorda se você for ver o presidente do meu partido que é o PL o Valdemar Costa Neto já foi condenado inclusive e já foi inclusive do outro lado já esteve com o Lula é uma pessoa que se você for ver em âmbito de princípios ali talvez não bate comigo talvez mas é aquela coisa eu digo assim para as pessoas ficarem elas mesmas fazerem sua própria avaliação só que eu estou num partido onde o presidente foi é a minha identificação com ele o que eu vou fazer existe algum partido hoje no Brasil por exemplo que olha esse partido ele é conservador não temos então o que eu tenho que fazer eu tenho que chegar e falar assim não eu vou para um outro partido que não se identifica com o presidente não vou ajudá-lo ali com todas as forças numa eleição que é a mais importante do nosso país simplesmente porque tem alguns ou outros que falam é um sommelier de candidato não esse aqui não é perfeito não existe o candidato perfeito então eu preciso fazer uma escolha mais equilibrada estou indo para o partido do presidente Bolsonaro vou ter que apertar a mão de pessoas talvez que eu não concorde sim vou ter que apertar a mão de pessoas que já foram condenadas que a política está cheia disso mas é a matéria-prima que eu tenho para poder trabalhar agora o meu limite é eu não vou foi a primeira coisa que eu falei lá no partido falei Valdemar não quero um centavo de dinheiro público a única coisa que eu peço é independência dos meus votos independência do meu gabinete e eu quero ter um mandato que seja meu onde as pessoas que acreditaram em mim eu vou poder retribuir isso para elas eu não vou abrir mão nem um centavo nem de vou abrir mão nem de um de um princípio que se quer de ah mas essa votação que vai ser boa para o partido se essa votação for contrária dos meus princípios eu posso perder minha cadeira posso perder a amizade com ele posso perder o coleguismo que eu tenho com qualquer pessoa eu não irei modificar isso então esse é o meu limite o meu limite de fato é a palavra o meu limite ali está na constituição e até mesmo se algum dia o aborto por exemplo for aprovado no Brasil constitucionalmente aí a constituição já não passa a ser o meu norte o meu norte de fato é a bíblia o meu norte é a moralidade e a racionalidade inclusive então é aí que está essa diferença entre um político profissional onde ele utiliza do mecanismo para fins próprios e sempre ganhar dessa forma e da pessoa que compreendeu que a política é digamos a arte do possível onde você precisa cumprimentar mãos e conversar com pessoas que muitas vezes você não concorda bom mudando um pouco de assunto e voltando ao passado qual foi o momento mais feliz da sua infância olha ser sincera minha memória não é muito boa mas assim eu tenho bons momentos na minha infância assim de coisa simples eu acho que não é nada as coisas mais legais da nossa vida não são coisas muitas das vezes que demandam muita complexidade eu acho que os momentos mais legais da minha vida era quando eu chegava da escola eu ajudava o Goku a fazer Jeikidama eu almoçava com a minha família era no domingo onde tinha ali frango frito da minha avó a família toda reunida vendo ali Silvio Santos algumas brincadeiras do Goku que inclusive não era muito nem pra nossa idade mas assim era a coisa mais legal que tinha ali da minha família então acho que a melhor lembrança que eu tenho de fato da minha infância é eu com a minha família brincando de futebol na rua brincando de soltar papagaio são esses esses flashes que eu tenho assim na minha memória de que de fato fala poxa eu tive uma infância muito mais legal do que essa galera hoje em dia que só fica jogando free fire você mora com seus pais ainda hoje? sim ainda você tem algum projeto sobre a mudança de currículo nas escolas é isso? é só ideia sua ou já é projeto? mudança de currículo mudança de currículo para a inclusão de disciplinas em currículo esse projeto se tornou lei que é o PL 157 onde inclui no contraturno das escolas municipais de Belo Horizonte o ensino das noções de direito de educação financeira e noções de cidadania por quê? porque a gente percebe que hoje a pessoa paga IPTU paga imposto de renda a pessoa lê a constituição mas ela não entende então acho que a gente começar isso desde a base é muito importante então isso inclusive já virou lei no município de Belo Horizonte o seu projeto foi aprovado? foi eu fiz em conjunto com outros vereadores e foi aprovado já se tornou lei foi sancionado pelo prefeito você falou em contraturno isso quer dizer que nem todas as turmas vão receber isso sim é porque para poder modificar o currículo de fato deve ser em âmbito federal deve ser através do MEC eu queria saber como é que foi a sua relação com o colégio não com a faculdade de direito mas com o colégio se você se lembra dessa época se você sofreu de algum modo a influência negativa do colégio se naquela época você já tinha alguma consciência disso ou se por outro lado a sua família e a igreja acabaram suprindo as eventuais deficiências da escola porque enfim hoje os jovens tem uma atuação como você por exemplo e aqueles que te seguem contra a doutrinação nas escolas mas eu queria entender se isso já estava na sua pauta na sua cabeça naquela época então eu acredito que eu comecei a ter noção do que era o que estava acontecendo na minha sala a partir de uns 13 anos de que o meu tio Matias passou um vídeo para mim do Olavo com vários palavrões mas eu falei poxa esse cara o que ele está falando não faz sentido e eu lembro que eu estava estudando muito numa época a respeito de mensagens subliminares de iluminati mas eu ficava assim não tem muita pega sabe eu não estou conseguindo compreender como eles ainda estão na cultura e aí eu comecei a compreender que existia um outro lado um lado teórico político que de fato modificava as mentes e corações das pessoas e eu me lembro que em determinada época no segundo ano do ensino médio estava ali rolando a discussão da cura gay na época da cura gay Marco Feliciano CQC Bolsonaro e ainda muito ainda sem alguns recursos para poder tirar de instrumento de estudo eu lembro que tinha um site chamado Mídia Sem Máscara que era o site que o Olavo colocava ali diversos autores para poder fazer seus artigos e o True World Speak que tinha ainda algumas aulas vários programas gravados eu peguei várias daquelas coisas o Padre Paulo Ricardo também estudei bastante e comecei a ter a compreensão disso mas naquela época a partir dos 13 anos eu já comecei a perceber como modificava a sala de maneira absurda na minha aula de história eu lembro que falava sobre socialismo eu falava mas professor um socialismo para crianças digamos assim for dummies ah mas o médico vai ganhar a mesma coisa que um coletor de lixo não que ele seja um mais importante que o outro mas o valor agregado aquilo dali é diferente eu ficava assim me perguntando professor e ele passava um socialismo como se fosse a melhor coisa do mundo passava Cuba como se fosse o ideal depois eu fui descobrindo várias coisas que não eram daquele jeito e eu lembro que quando eu tomei uma posição mesmo assim de falar opa peraí eu preciso falar sobre isso aqui em sala de aula foi quando eu percebi que tudo que eu falava eu era automaticamente recharçado então naquela época já tinha isso de maneira muito forte então no meu último ano eu fiz uma prova só sobre ativismo LGBT sobre empreendedorismo e ética que era a matéria eu respondi falava que existiam crianças trans naquela época isso tem 11 anos então eu lembro que eu parei e falei poxa isso aqui está errado só que eu não tinha ainda essa discussão não tinha ainda essa coisa de ideologia de gênero LGBTQI IAPQ e mais não tinha isso era muito sem nascido ainda tudo isso mas eu já estava com o âmbito de poxa eu preciso defender isso então eu fiz uma denúncia com essa professora fiz um artigo coloquei ali na internet tudo isso e nessa época inclusive eu conheci várias pessoas Felipe G. Martins Bruno Luiz Pedro Henrique várias pessoas que inclusive estão no governo hoje e que conseguiram naquela época me dar um suporte de opa estamos com você então uma posição que eu tive naquela época fez com que gerasse várias pessoas que hoje são referências e pessoas que hoje eu inclusive admiro você é muito próximo em termos de pensamento e de ideias com o presidente Bolsonaro e o Bolsonaro chegou a elogiar o coronel brilhante Ustra naquele evento do impeachment aquela sessão do impeachment da presidente Dilma então por isso eu pergunto a você se você fosse um jovem de 26 anos em 1968 no Brasil de que lado você estaria no regime militar naquela confusão que se estabeleceu no Brasil naquela época é difícil falar o que a gente faria porque as situações são adversas mas se eu tivesse a mesma família tivesse ali o mesmo ensino eu não cairia acredito que na balera da esquerda mas eu também não posso ser soberbo de falar não jamais votaria por exemplo no Lula eu acho que o Lula enganou muitos cristãos eu faço menção a esse ano por conta do AI-5 sim sim eu digo porque acaba que quando a gente olha hoje na história é muito claro de que a esquerda queria uma ditadura do proletariado e a direita também só perdeu a mão ali em diversos momentos desses 5 governos de 5 autoridades que passaram ali pelo governo militar então eu acredito que eu seria cético assim como eu sou hoje sempre quando acontece alguma notícia eu espero porque eu sei que a coisa vai sair a luz à tona mas eu jamais jamais pegaria em armas pra poder fazer como o pessoal do VAR Palmares explodir bomba em aeroporto pra poder sequestrar embaixador isso não me pegaria como jovem acredito que Che Guevara não me inspiraria como jovem a ser um revolucionário eu sempre fui uma pessoa bem cética que não gosta muito sabe quando tá todo mundo indo pra um lado eu paro e olho foi assim por exemplo com as manifestações em 2013 né se eu não me engano não é só pelos 20 centavos enquanto toda a minha turma né de acho que de nono ano foi ali pras ruas eu não fui porque eu falei peraí alguma coisa tá estranha black blocs muitas cartazes que eu não concordo e eu fiquei bem cético acredito que naquela época também ficaria cético tanto pra um lado quanto para o outro eu esperaria as coisas ficarem mais claras mas na sua posição o coronel brilhante você merece um elogio público? a história do coronel ela foi colocada ali na verdade sufocada de maneira bem clara a gente percebe que hoje as coisas estão bem mais claras com relação ao regime eu vejo que houve erros houve acertos mas a história sempre tem dois lados o coronel ele deixa ali bem claro no seu livro várias coisas que nunca foram contadas em nenhum outro local e tem documentos então é prova documentada então ele inclusive impediu diversos ataques da esquerda contra pessoas inocentes então ele é uma pessoa e ali a gente tem que lembrar o seguinte não estava em nenhum momento pacífico estava acontecendo uma guerra de fato cívica ali no Brasil onde você tinha pessoas como a Dilma Rousseff que fazia parte do VAR Palmares que era um grupo terrorista e tinha um outro lado que estava tentando manter a ordem agora vai me falar que o governo militar só teve acertos não mas pessoas como Ustra estavam ali numa posição de guerra numa guerra você mata numa guerra você morre numa guerra inocentes morrem agora o que eles pintam da ditadura militar é algo como se fosse pior do que aconteceu em Cuba pior do que como aconteceu com Mao Tse Tung então a partir dos dados históricos da própria esquerda foram 434 mortos e desaparecidos no regime militar durante anos se você for pegar isso em comparação à ditadura cubana dava isso por dia então de fato o que a gente viveu a gente viveu de fato um momento ali onde era tudo pacífico onde os militares colocaram tanques e passaram a matar pessoas eu converso com diversas pessoas mais velhas que falaram olha foi o melhor período pra mim no Brasil foi um período excelente mas eu depois de ler e estudar eu vejo que houve erros e houve acertos talvez o coronel Carlos Briante Ustra ele errou em algo com certeza mas ele foi taxado como uma pessoa assim estrondosa como um ditador como uma pessoa que matou mais do que Stalin e isso está errado o que eu luto é pela verdade e pela proporcionalidade ou se não a gente só vai defender uma ditadura aquela que me convém então eu uma pessoa conservadora eu compreendo que o governo militar não é aquilo que um conservador almeja porque ele almeja algo que seja gradual não uma mudança repentina porque toda mudança repentina gera problemas muitas vezes eternos então eu sou a favor de uma mudança gradual mas muitas das vezes momentos drásticos exigem medidas drásticas então ali não foi um golpe até mesmo que teve o aval do Congresso Nacional Ulisses Guimarães então peraí a história foi mal contada pela esquerda e é isso que eu tento trazer à tona para as pessoas houve aumento ali por exemplo da questão econômica deixou ali com um rastro muito difícil para ser retomado sim mas e do outro lado como é que foi eu inclusive tenho minhas críticas ao governo militar enquanto eles estavam preocupados com armas dentro de universidade estava lá um livrinho do Carlos Marighella mini manual do guerrilheiro urbano eles não se preocuparam com o âmbito cultural só foi se falar de foro de São Paulo pelo exército em 2005 depois de muita insistência do Olavo então esses são os meus as minhas pontuações disso como que num governo digamos ditatorial nasce e surge um partido dos trabalhadores um partido de oposição então eu não quero que seja contado num viés meu num viés do Bolsonaro nasceu no finalzinho né nasceu no finalzinho do governo sim no finalzinho o que eu quero é eu quero que seja contada a história verídica pessoal houve erros houve acertos mas hoje é contado como se a ditadura militar no Brasil fosse a pior de que diz Stalin de Mao Tse Tung hoje um esquerdista me chama de genocida por eu defender a pessoa ter saído as ruas pra poder trabalhar durante a pandemia então olha a inversão de narrativas a única coisa que eu quero é eu não estou querendo um ditador que me convém eu estou querendo com que a verdade seja estabelecida se o Ustra errou pontue o que ele errou se o Ustra acertou eu coloque o que ele acertou se a esquerda provavelmente acertou em alguma coisa que eu não sei ainda me aponte isso nós vamos discutir caso contrário a realidade está aí os fatos estão aí na sua opinião o partido novo é um new left ou seja é um partido meio que maquiado de partido liberal como é que você tem avaliado o governo do Romeu Zema lá em Minas Gerais? o novo ele tem capilaridades diferentes você tem figuras específicas que distoam do partido por exemplo o Zema é um caso? o Zema é um caso então o Zema eu lembro que nós fizemos uma entrevista uma sabatina com eles assim eu mas eram umas seis pessoas um sábado de manhã e eu cheguei inclusive mais cedo ele estava lá daquele jeitinho dele bem 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 é o único é mineiro eu falei bom dia bom dia ficamos lá esperando uns 15 minutos depois de mês ele se tornou governador de Minas foi antes então foi antes foi na pré-campanha ou na campanha inclusive na pré-campanha e eu lembro que eu cheguei numa sala a gente conversou ideologia de gênero não sou contrário armamento não sou favor e tal nisso e a gente falou pô cara bacana legal mas como era do partido novo a gente não conseguia fazer uma campanha tão é tão é voluptuosa pra ele então a gente ficou meio receoso mas ele de fato tem feito aquilo que ele propôs que é fazer um choque de gestão ele impediu um projeto que inclusive foi barrado através de muita luta dos cristãos e do deputado Bruno Engler que é estadual lá em Minas Gerais que era colocar instituir ideologia de gênero em vários âmbitos ali de Minas Gerais e o governador Zema vetou passou na câmara ele vetou veio pra assembleia e novamente foi mantido o veto do governador então é um governador que tem feito um bom trabalho acho que nos próximos anos ele vai expandir esse trabalho porque vai receber um orçamento muito grande e sair agora de uma recessão que é a pandemia então eu desejo sorte tenho um diálogo com ele e espero que ele não seja até me esqueci o nome do antigo presidente do novo que é o Amoedo o Amoedo o João Amoéba espero que ele não se torne um ele não está então nessa crítica sua do novo como uma nova esquerda não o novo possui pessoas assim que distoram completamente da realidade são pessoas assim que querem não entendem que nós estamos numa guerra política não entendem nada de guerra política nunca leram o David Horowitz não sabem quem é só o Alins eles acham que economizar dinheiro na Câmara vai fazer com que eles a política brasileira mude numa guerra você vai economizar cartucho numa guerra você vai falar segura aqui eu tenho 30 tiros mas não dá os 30 não dá só 10 e vamos dar os 20 para o nosso inimigo então acho que a maneira deles fazerem política muitas das vezes é muito demagoga sabe é tudo economia é tudo economia não vamos votar isso aqui não porque é do presidente Bolsonaro sendo que a gente está numa guerra a esquerda ela não mede esforço para destruir a gente mas o novo fica naquela de não estamos fazendo um choque de gestão nós vamos economizar aqui essa economia sua vai para onde eu concordo se aquilo que eu economizasse fosse destinado para algo tudo bem igual nós fizemos na Câmara de Vereadores a economia que nós fizemos foi destinada para sanar os problemas de transporte público em BH concordo agora o dinheiro que você economiza na Câmara dos Deputados seja com por exemplo com apartamento funcional ou com a verba ali que você tem para poder colocar assessores está indo para onde vai ser repartido para os partidos ou seja você está dando dinheiro para os seus opositores eu vejo que muitas vezes eles são muito demagogos com relação a isso mas existem pessoas muito boas também dentro do Partido Novo bom a política é arte da composição então muito além de discutir de sanear o ambiente que é necessário com certeza também é preciso construir a questão é saber que parcela e que pauta da esquerda com qual pauta você consegue dialogar e talvez até aderir num acordo que for necessário por exemplo na Câmara dos Deputados se você for eleito olha eu acredito que as pautas que a esquerda traz com relação por exemplo a saúde a educação talvez um orçamento ali para aquelas áreas é difícil você ter um alinhamento de ideias com a esquerda então porque os princípios não batem então o diálogo que eu me refiro é o diálogo de olha tem esse projeto meu aqui deixa eu te explicar o que é esse projeto por exemplo eu institui um projeto da proibição da linguagem neutra em BH eu expliquei o que era o projeto falei aqui vamos conversar aqui é sobre isso isso e isso então é esse diálogo de muitas vezes você precaver de ter ali uma discussão inócua um bate-boca desnecessário e você simplesmente conversar ali no privado articular falar olha esse projeto aqui é importante para mim dá para você dar uma lida dá para você por exemplo você vai votar contra tudo bem mas não fala nada não para a gente conseguir ter um avanço mais rápido aqui a gente economizar dinheiro aqui na câmara então é esse diálogo que eu me refiro agora é muito difícil ter uma composição de projetos de lei com a esquerda porque os nossos princípios não batem então é assim estou para te dizer que raro, raro, raramente eu nunca fiz isso mas vai ter um projeto ali um projeto de lei que esteja eu e Guilherme Boulos será muito difícil ter isso então provavelmente vai ser inexistente nesse sentido você lançou recentemente o livro Cristão e a Política como vencer a guerra cultural se Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida além disso é o único caminho a verdade e a vida para você por que um cristão deveria se preocupar com essa tal guerra cultural perfeito a Política ela não é a ponte para Jesus Cristo não é a ponte para Deus a ponte continua sendo Jesus ele é o único caminho e isso que eu acredito agora a Política eu não vejo ela diferente como nenhum outro ofício na sociedade você tem o padeiro você tem o motorista você tem o diretor de cinema você tem o entrevistador a Política é a mesma forma e na Política tem uma característica que eu falo isso no livro não existe espaço vazio não tem espaço em vácuo na Política se você não ocupa outra pessoa vai ocupar então por que o cristão tem que estar se preocupado com a Política primeiro que nós temos esse exemplo na Bíblia inclusive a capa do meu livro é Daniel na Cova dos Leões Daniel ele estava em Jerusalém foi 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 perseguido foi foi tirado os jovens dali intelectuais e foram colocados para a Babilônia Babilônia tinha uma cultura completamente diferente uma língua diferente mas mesmo assim Daniel os seus amigos ali Sadrach, Mesaque e Abidinego não mudaram o caráter do reino então a cultura foi modificada mas o caráter do reino se manteve se Daniel não tivesse se preocupado com a cultura da Babilônia Daniel não teria sido lembrado não teria modificado inclusive os rumos da Babilônia então a Bíblia fala no final ali de Daniel que Daniel foi lembrado durante anos e anos e anos e fez diferença naquele governo então você tem ali um rei que não era um cristão ele não adorava o único Deus adorava Deus pagãos e ele tentou fazer várias imposições colocando ali estátuas de ouro para poder se curvar se você não me obedecesse você seria morto jogado numa fornalha e mesmo assim Daniel não deixou de ocupar o seu espaço que é olha eu sirvo a Deus então a política nada mais é do que influência quando você chega para uma pessoa e fala olha eu vou me candidatar a vereador você está ocupando um espaço para tanto ser propositivo quanto também impedir que coisas ruins cheguem até a sua cidade então durante muito tempo a política foi vista como algo negativo e eu não julgo as pessoas por isso porque sempre tivemos pessoas que cristãos que chegam lá e tem vários escândalos de corrupção cristãos que não tem um caráter do reino de verdade podem errar sim mas é muito difícil você ter um cristão que sempre está errando então por que nós não podemos adentrar na política é engraçado que muitas das vezes as pessoas querem que nós sejamos cristãos por conveniência nós somos cristãos na hora que pagamos impostos mas não somos cristãos na hora que a gente vota não somos cristãos na hora que a gente nos colocamos para esses cargos públicos então nós somos cidadãos do reino mas nós estamos aqui como passageiros de uma sociedade terrena e nós devemos ocupar esses espaços não vejo a política diferente do que uma ocupação de um espaço na sociedade é difícil ver um jovem de 26 anos falar publicamente e defender a abstinência sexual antes do casamento queria entender na sua cabeça na sua visão o que um não cristão ganharia em seguir esse conselho olha é um método 100% eficaz muitas pessoas ficam para não ter filhos ou para não ter doenças sexualmente transmissíveis existem vários métodos você tem a camisinha você tem os demais mas a abstinência sexual é um método 100% eficaz e eu vejo que hoje é um tabu é quase errado um jovem não ter experiências sexuais antes do casamento e a bíblia ela nada mais é do que um cuidado do seu melhor amigo que te criou que sabe das suas imperfeições sabe das suas limitações das suas seduções então Deus ele estipulou algumas coisas colocaremos aí como cercas de que você é livre para pular aquela cerca mas talvez você se machuque então o que um não cristão ganha tendo a abstinência sexual ele ganha a melhor coisa que tem no mundo que é ser um somente com uma pessoa porque o sexo quando você mesmo uma pessoa que é não cristã ela sabe que há um envolvimento muito grande entre duas pessoas e aí coloquemos como sexo como se fosse um papel com cola e você vai colando ali se você tira esse papel você não consegue tirar ele perfeito vai sobrar um ponto no outro ali e por mais que alguém assim seja cético quanto ao cristianismo odeie Deus odeie qualquer coisa que desrespeita a religião é impossível ela ter simplesmente motivações relações sexuais e inibir esse âmbito de transcendência é algo muito forte você está ali fazendo um com uma pessoa então imagina uma pessoa que é vários com várias pessoas ele é um com várias pessoas o que ele pode ganhar é ele experimentar o plano perfeito de Deus que é ter uma família é ter alguém que de fato não ter ali você simplesmente por uma noite não vai ter simplesmente ali o seu prazer sexual momentâneo e hoje os jovens são enganados os adolescentes são enganados como se a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ser igual a um copo de bar hoje as meninas infelizmente os meninos nada diferencia delas de um copo de bar qualquer um pega qualquer um usa deixa descartado então são enganados por esses prazeres momentâneos mas que podem trazer dores eternas para você então o que ele ganha ele vai ganhar uma família ele vai ganhar uma alegria genuína ele vai ganhar um parceiro ele vai ganhar um companheiro porque uma hora o sofrimento vai bater na vida desse jovem inevitável e aí quem que se aquietar do seu lado o cara ali que foi teve relação sexual com você e foi embora a menina que pegou você olha linda e aí então o que ele pode ganhar tudo pode ganhar uma família e além disso ele pode ele pode ganhar a herança do senhor que são os filhos e hoje a maternidade está sendo tratada como a pior coisa que pode acontecer para uma mulher a pior coisa que pode acontecer para você é ter um filho então percebe como uma coisa vai levando a outra trazendo como se a família fosse a pior coisa que pode acontecer sendo que não há nada melhor e nada mais importante do que você conduzir os seus filhos à salvação então assim você pode ir trocando essas coisas pode mas existem consequências e a esquerda ela sempre quer enganar o jovem como não há consequências há consequências e não vai ser o seu professor que vai encarar não vai ser o seu amigo que vai encarar vai ser você então por mais que seja difícil é muito difícil mas é algo que vale a pena vale a pena porque quem orientou isso não foi uma pessoa qualquer foi aquele que te criou qual foi o principal ensinamento do professor Olavo de Carvalho para você? olha tem uns 10 mas eu vou resumir aqui em uns 2 pelo menos tem algo muito interessante que ele fala que é o seguinte olha se a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de compreender a sua ação sempre vai ser incompreensível então ele fala olha entenda primeiro aquilo que você está fazendo porque caso contrário você nunca vai entender aquilo que você está fazendo basicamente é isso e o segundo é faça aquilo que você estiver fazendo sobretudo é não não faça ele fala ele fala olha quando você estiver fazendo algo faça aquilo de verdade que hoje a gente vê que quando as pessoas estão fazendo algo elas não estão fazendo nada no fim das contas ela liga a televisão e abre o celular então peraí você ligou a televisão mas você está mexendo no celular ela vai para a sala de aula mas ela não assiste a aula ela está no namoro mas ela trai o namorado dela ela entra no casamento mas ela trai a esposa então assim nada que você está fazendo não é o que você está fazendo então acima de tudo faça o que você estiver fazendo está assistindo televisão assiste televisão não fica preocupado com os problemas da vida não você está num casamento entrou no casamento seja parte seja fiel para o seu casamento caso contrário você nunca vai ter feito nada esses são alguns dos assinamentos que eu mais gosto do Olavo eu vi você mencionando a teoria das doze camadas em que camada você está já passei já passei terceiro da quarta se Deus quiser está por ali estou por ali então assim eu vejo que as doze camadas da personalidade do Olavo é algo que inclusive o Brasil Paralelo resumiu fez um vídeo muito bom a respeito disso eu vi também e o professor no Insight BP está lá no Insight BP e é algo que as pessoas específico do Olavo eu sinto tanta falta dele porque assim as pessoas taxaram ele de tantas coisas de lunático da Pepsi de um monte de coisa sendo que as coisas mais importantes do Olavo não eram as coisas políticas ele não era comentarista político ele era um filósofo ele é um escritor então o Olavo ele fez compreender várias coisas tem um vídeo dele que ele fala olha não seja fraco ele fala sobre o sofrimento ele fala sobre as coisas realmente que são importantes para a vida e todo mundo que eu falo sobre o Olavo eu falo sobre ele nesse sentido lê isso sobre ele ele tem um coração tão puro eu pude conhecê-lo lá na casa dele ele em nenhum momento tirava a mão da esposa dele quando um netinho dele passava ele ignorava o que ele estava falando e vinha e abraçava ele era uma pessoa com um coração gigantesco aí aquela coisa ele tinha os êxitos dele claro ele descia além do protestantismo eu sou protestante mas quão ignorante eu devo ser para poder não reconhecer que ele mudou tudo no nosso país ele mudou tudo ele conseguiu fazer com que as pessoas estudassem paralaxe cognitivo com que as pessoas estudassem Mário Ferreira dos Santos que falassem sobre o Foro de São Paulo que quebrou um paradigma de que o intelectual é aquele cara que mente que tem uma aparência do bem ele tem uma aparência de intelectual mas é um mentiroso é um geleia a Marilena Chaui era a intelectual do nosso país e ele veio para poder quebrar isso então quando ele fala que ele diria olha eu vim para poder acabar com a P toda ele fez isso de verdade então assim eu devo muito ao professor Olavo eu gosto muito dele eu espero que de fato quando eu chegar aos céus eu encontre com ele esse é o meu desejo na sua treta mais recente você divulgou um vídeo de um adolescente trans num banheiro de meninas num colégio particular de Belo Horizonte e você foi representado no Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a pergunta é você não acha que esse tipo de abordagem dá munição para os adversários? não acredito que ficar calado da munição por quê? as pessoas não compreendem que a esquerda ela utiliza uma estratégia que está no livro do Pascal Benadam chamado Maquiavel Pedagogo que é o pé na porta o que isso significa? ele chega para você por exemplo numa casa e fala olha estou aqui com uma campanha da Dengue com um cartaz de 3 metros posso colar na sua porta? ela fala não é muito grande ah mas eu tenho um aqui de 30 centímetros posso colar? pode é bem menor ou seja ele traz uma proposta exorbitante para que aqui de fato ele quer que você aceite fique mais aceitável então a esquerda faz isso com as demandas que ela quer antigamente por exemplo tudo que a esquerda queria era o casamento civil igualitário para homossexuais hoje se você não aceita uma prática homossexual dentro do colégio da sua irmã você é um homofóbico percebe como isso não somente manteve numa velocidade alta mas acelerou então por que eu fiz isso? primeiro que eu dei a chance para a escola se posicionar eles mandaram para mim uma questão jurídica dizendo que o trans tinha condição de fazer isso e eu falei olha o colégio Santa Maria é um colégio cristão é um colégio que tem bases na fé cristã portanto eu não acho que você tem que se curvar perante as imposições do coletivo caso contrário qualquer pessoa pode chegar numa igreja por exemplo e começar a falar olha não tem banheiro trans aqui não eu vou entrar sou homem e vou entrar dentro do banheiro de mulher até onde isso vai chegar? então quando eu falo sobre a minha irmã não estou falando só para a minha irmã eu estou garantindo o direito e a proteção da sua irmã o proteção e o direito da sua esposa que pode estar numa rodoviária e entrar um homem trans lá e abusar dela isso é no colégio da sua irmã colégio da minha irmã então olha só quando você abre uma brecha para que a realidade ela fique à mercê de você nós vamos destruir a realidade e existem pessoas que vão utilizar disso porque existem pessoas de mau caráter como pedófilos como estupradores eu não estou aqui ligando trans a isso eu estou dizendo que a maldade existe no mundo e portanto eu não posso dar uma brecha para um mal tão grande que é um estuprador chegar e falar opa me sinto mulher entrar dentro do banheiro de uma rodoviária entrar dentro do banheiro de uma academia da natação do seu filho e cometer ali algum tipo de de abuso sexual um pedófilo por exemplo então a gente vai abrir uma brecha gigantesca para o mal em prol da distorção da realidade e mais do que isso quando você priva uma criança de entender isso você não está privando somente a segurança a privacidade dela você está privando ela de reconhecer a verdade a verdade de que olha o homem usa o banheiro de homem porque ele tem um pênis a mulher usa o banheiro da mulher porque ela tem uma vagina você compreendeu? se você nega isso para uma criança você está negando a realidade o que mais nós não vamos negar a partir de hoje? então se uma pessoa chega para você e fala não, eu tenho dois metros de altura eu quero entrar na NBA pô, perdão não posso ser autofóbico entra aqui na NBA ah, porque eu me sinto uma mulher eu quero jogar na seleção feminina de vôlei o que acontece hoje? você vê uma disparidade absurda mas você tem que ficar calado caso contrário você pode ser representado no Ministério Público e pode ser preso por conta disso porque hoje homofobia é crime penal ou seja, está no mesmo âmbito do racismo por quê? porque o STF equiparou os dois então é gradual não vai ser de um dia para o outro que eles vão botar a gente na cadeia para discordar vai primeiro coloca eu coloca o Pastor Silas coloca o Bolsonaro e daqui a pouco está colocando o seu vizinho então é uma ditadura da minoria uma tirania da minoria sobre a maioria é o que está acontecendo no Canadá, por exemplo no Canadá o Jordan Peterson foi tirado da faculdade da universidade como professor porque ele não queria se referir ao pronome que a pessoa deseja então eles maqueiam eles utilizam da manipulação de comportamento através da linguística através da fala através das palavras através dos pronomes através de tudo ou seja a partir de hoje está proibido você discordar se você discordar você é um homofóbico um transfóbico um fascista um genocida e as pessoas não estão compreendendo o quão grave é isso estão rotulando os cristãos você é homofóbico você é fascista você é genocida você é intolerante você é preconceituoso daqui a pouco se retirar essas pessoas da sociedade ninguém vai nem ligar afinal de contas são pessoas ruins então antes de um genocídio físico há um cultural colocavam por exemplo os judeus com o nariz grande porque queriam despersonificar a humanidade deles colocavam ele como inseto você tem várias propagandas nazistas colocando ali o judeu como uma minhoca em cima do mundo colocando como eles estão tomando o mundo isso é algo mal eles são insetos quando você mata um inseto você não tem nenhum tipo de peso moral e assim vai acontecer aqui no Brasil infelizmente se ninguém se posicionar você fez um vídeo você fez um vídeo no começo da pandemia que viralizou o vídeo do fique em casa e bom de lá pra cá já são dois anos ou mais né mais de dois anos qual que é a sua avaliação da gestão da pandemia pelo presidente Bolsonaro e se você faria algo diferente ele foi o único presidente talvez aí no mundo a dizer que o vírus mata mas a economia também através do desemprego através da fome e isso foi se mostrando ao longo do tempo verdade né a ONU mostrou que vai morrer mais pessoas de fome do que de coronavírus então ele pode como qualquer outra pessoa ter excedido em suas falas excedido nas guerras que ele enfrenta sim então existem muitas coisas que são desnecessárias brigas desnecessárias muitas pessoas falam que Bolsonaro ele atravessa a rua pra poder pisar na casca de banana mas é o ímpeto dele ele consegue ver a coisa acontecer nem ficar calado ele não consegue ver pessoas por exemplo como em São Paulo pessoas como é que fala trancando portas de estabelecimento e ele fica calado perante isso então rolou ali um atrito dele com covas com dória calcinha apertada pra cá não sei o que pra lá eu sei que talvez você olhando depois fala assim pô precisava ter entrado numa briga quase que infantil ali de termos de pejorativos só que é o ímpeto do cara é a forma de mostrar pra pessoa olha peraí gente estou numa guerra onde todo mundo tá contra mim e só eu estou falando que ó vai dar problema é igual o capitão nascimento vai dar merda capitão ninguém acreditou no cara mas vai dar merda aconteceu a mesma coisa no tropa de elite ó vai dar merda e aí aconteceu várias coisas durante esse caminho que quase deu vontade que quase deu vontade de falar bota na conta bota na conta do papo é o bota na conta do fica em casa então peraí fica em casa quando a gente vê depois se o agro tivesse parado quem defendeu isso foi o presidente Bolsonaro a questão por exemplo das vacinas ainda está em âmbito experimental muitas pessoas tem relatos de é é de 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 questões relativas a efeitos colaterais em sua vida que não tinha antes da vacina então peraí a questão da hidroxicloroquina por exemplo né são questões que eu por exemplo tomei e no outro dia melhorou e assim eu queria ter filmado porque as pessoas acham que até mesmo isso a gente quer ajudar pra ajudar o Bolsonaro cara não foi foi que eu estava passando mal tomei através a doutora Raíssa passou pra mim falou olha passa isso aqui e tal peguei e tomei no outro dia eu estava bem então assim eu acredito que a sensibilidade dele com o trabalhador foi muito alta isso eu não posso negar onde eu morei na cabana do Pai Tomás com a favela um teve parada de trabalho e olha só depois de dois anos o que era pra ser até a curva achatar tá até hoje no aeroporto era até ter vacina a vacina já chegou e o aeroporto ainda tem que usar isso as medidas foram irracionais as pessoas estavam vendo isso enquanto você tinha o baile funk lotado o estado de futebol lotado campanha política acontecendo a pessoa não podia trabalhar no xerox da casa dela então esse vídeo que eu fiz foi mostrando olha o quanto vocês estão sendo hipócritas Anitta falando pra poder ser criativa tô aprendendo francês durante a pandemia atores globais falando pra você ser criativo na sua janta brincar com seus filhos isso pra mim eu vejo foi o maior nível de mau caratismo e falta de empatia com o ser humano pessoas destruíram seus empregos não por conta de negligência não por conta de imperícia de imprudência de preguiça de trabalhar não foi porque alguém tava impedindo elas de trabalhar pensa como desesperadora isso você tem uma família pra poder sustentar e você não pode por uma imposição do estado então eu acho que as pessoas vão lembrar de quem deu o direito delas a trabalhar durante a pandemia enquanto todos os outros estavam lá dizendo fica em casa e economia a gente vê depois bom estamos em rota de pouso chegando ao fim da entrevista me diga um defeito seu do qual você ainda não conseguiu se livrar eu acredito que eu seja bastante temoso eu preciso que eu acredito que eu preciso ser mais disciplinado você ouve poucas pessoas é eu acredito que assim é um ímpeto de você falar assim não isso aqui vai ser melhor mas eu acredito que eu preciso ouvir mais as pessoas ter mais gestão do meu tempo eu acho que muitas vezes que abraçar o mundo mas a gente não consegue então eu acredito que a disciplina a gestão do tempo e ouvir mais as pessoas ser mais paciente mas eu tenho um temperamento colérico isso me impede de melhorar esse âmbito meu são questões que eu preciso trabalhar e melhorar quem é Deus? Deus ele é meu amigo Deus é quem poxa Deus é quem me impediu de tirar a minha vida Deus é é uma pessoa que diferentemente do que é pintado pra muitas outras pessoas de é um cara distante ele é um cara próximo ele é o meu senhor ele é meu salvador ele é aquele que conseguiu assarar as minhas feridas é aquele que todo dia diz pra mim olha eu sou seu amigo eu estou aqui e que me deu uma nova vida eu cheguei pra Cristo e falei olha não tenho nada pra te oferecer não e ele me ofereceu tudo então Deus ele me deu a vida eterna eu não tenho nada que eu posso fazer pra poder merecer isso a única coisa que eu posso fazer é ter um mínimo de gratidão a ele com as minhas atitudes com a minha forma de viver da maneira como eu reverencio ele e sou amigo dele então eu posso errar por por excesso mas eu nunca vou errar por omissão eu posso amar a Deus radicalmente e isso talvez fazer eu errar ali em algumas coisas mas eu jamais serei omisso quanto a minha amizade com Cristo e a última o que que te faz feliz hoje? o que me faz feliz é meu almoço de domingo em família é eu poder chegar ali ter paz ter meus tios ter minha mãe meu pai minhas irmãs a gente conversar dialogar debate sobre vários temas é eu ter uma vida comum uma vida simples é eu saber que existem responsabilidades maiores que surgem mas que ao mesmo tempo eu quero manter uma vida simples uma vida onde o dinheiro ele não enche meus olhos uma vida onde viagens não enchem meus olhos é legal é mas tudo que eu quero é voltar pra minha casa tudo que eu quero é ir pra minha igreja é eu cumprimentar meus amigos graças e paz xalão amém amém eu tá ali no culto tenho louvor depois tenho dias as ofertas cumprimento como porque cristão sempre come depois do culto vou pra casa durmo é isso eu quero ter uma vida simples saber valorizar as coisas simples saber colocar o peso em cada coisa da minha vida é como a bíblia nos orienta né deus me dá orientação me dá sabedoria pra eu contar os dias da minha vida que deus me dê sabedoria pra eu contar bem os dias da minha vida muito bem Nicolas um abraço obrigado vamos falar com você igualmente boa sorte obrigado e a você que chegou até aqui muito obrigado pela sua audiência vejo você no próximo Contraponto seja bem-vindo a festa da democracia uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo entre os presentes somente cidadãos de primeira classe porque a festa da democracia é você quem paga auxílio moradia verba para o paletó aposentadorias generosas motoristas particulares e até vale gasolina no Brasil temos o segundo congresso nacional mais caro do mundo um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro isto porque a festa da democracia é você quem paga e fique tranquilo pois ao final do dia sempre sobram as migalhas escolas caindo aos pedaços salas sem ventilação e até goteiras ruas esburacadas os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local hospitais sucateados a saúde está zerada criminalidade generalizada custeamos o luxo a troco de lixo crianças disputando alimentação com os urubus lagosta para eles cesta básica para você hospital de luxo para eles SUS para você segurança armada para eles insegurança para você isto porque a festa da democracia é você quem paga são burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios no fim o preço disso tudo é um só uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum a impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais mas se todo o poder emana do povo como chegamos até aqui há poucos meses das eleições de 2022 a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira no dia 1º de agosto de 2022 estreia A Crise dos Três Poderes um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país no mesmo dia teremos o evento de lançamento do filme com convidados muito especiais clique no link e cadastre-se gratuitamente para o evento de lançamento você irá ganhar acesso ao e-book ideologias políticas que montamos para o curso ministrado por Lucas Ferrugem na Brasil Paralelo seu cadastro também é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema diretamente para o seu e-mail nós contamos com a sua participação muito obrigado e até breve